Uma vez eu fiz um atendimento na mesma casa, que eu fiquei por um bom tempo trabalhando nessa casa. É de São Paulo? Essa casa? Você é de São Paulo? Eu sou. Eu moro em Santos André. Ah, tá. Mas essa casa, ela era na Vila Mariana. E aí eu fui fazer um atendimento lá, um doidinho, né? Uma amiga minha me chamou, vamos lá com o cara, assim, e ficamos lá. Acho que quase umas 12 horas no quarto. 12 horas? Quase umas 12 horas. Mas era só um cara, né? Era um cara só. Não, mas calma, aí 12 horas. 12 horas? Você é louca, cara. Mas como assim? Tipo, rica. Você saiu rica, fez o ano ali. Que isso. Mas ele falou, não, vou pagar as 12 horas. Então, esse cara era um cara muito moquirana, que eu nem acreditei que ele fosse subir comigo com a menina, porque ele dava um puta de um trabalho pra subir com uma garota só. Aí subiu pro quarto com as duas, eu acho que ele também não tava, assim, muito normal, do jeito dele. E aí fomos lá para o quarto, né? Ah, meu Deus, esse cara deu um trabalho demais. Deu um trabalho demais, deu um trabalho demais. É porque realmente ele gostava muito de dinheiro. Um trabalho de 12 horas. Um trabalho de 12 horas? Não, foi um trabalho de sexo. Que isso, cara? É, ele já tá louco, caralho. 14 horas? Não, mas ele quase nem transou. Ele devia tá louco, cocaína. Primeiro, ele tava com um problema de gases horrível. Caralho, ele tava peidando pra caralho, bagulho. Pra caramba, nossa, gente. E pior é que, assim, a coitada, ele escolheu ela de alvo. Ele ia até perto dela e tchau. Aí ela tava louca. Sai daqui! Ele quis ficar amigo das minhas, tá ligado? Não, meu Deus. Foda-se, vou ficar peidando aqui. Vou ficar peidando pra ela. Cara, ele, te juro por Deus, cara. Ele fez até, plantou até bananeira dentro do quarto. Ele, meu, era... Você tinha que ter muita paciência, assim. Ele queria conversar. Era um cara inteligentíssimo, sabe? Estudado, advogado. Mas ele tava surtado nesse dia. Plantou bananeira dentro do quarto. Fez no diabo a quatro. Aí, uma das partes mais engraçadas foi... Ele deitou no chão e queria que eu pulasse nele. Aí, ele ficou... Pula em mim! Pula em mim! Pula em mim! Aí eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não gosto de fazer essas coisas com as pessoas, né? Tipo, não curto esse negócio de ficar pulando, machucando as pessoas. Ele, não, pula em mim! Pula em mim! E eu pensando, cara, esse cara ficou peidando a noite toda. Ele vai cagar. Não vai dar bom. Pula, tá bom. A louca da menina que eu tava, quando ele ficou enchendo o saco, ele ficou enchendo o saco. Não fala isso. Ele não cagou, né? Ele ficou... Pula em mim, pula em mim. Não, não, não. Aí, pula em mim. E ela era maior que eu, tipo, mais alta, sabe? Pula em mim, pula em mim, ó. Pulou, saiu. Ele não cagou, caralho. Você é louco, você tá metendo no psicólogo, não é possível. Tudo. Tipo, já no chão tudo. Nossa! Acabou, né? É, ela ficou louca. Você vai limpar tudo. Pega a toalha, você vai limpar tudo isso. Mas isso daí era que horas do batulho? Eu falei, era tipo umas... Quantas horas ele já tava no quarto? A gente subiu pro quarto umas nove horas, vai. Eram umas três horas da manhã, mais ou menos. Mas a gente deu um banho nele e continuou com ele no quarto. Só paga dinheiro. Lógico, puxa, lógico. Viu o que tá indo, né? E se ele falasse não ter o dinheiro pra pagar tudo isso aqui? Ele já tinha pago, ele tava pagando, ele pagava, tipo... No débito automático, se foda. Ele tava... Não, ele era numa boate, então ele renovava. Vai, o pagamento na boate é sempre antes. Ah, vou ficar mais quatro horas. Passava quatro... Vou ficar mais quatro horas. Ele já tinha passado doze. Tipo, a gente saiu de lá, olha, te juro pra mim... Milionária, hein? Passou essa fase, a gente foi, jogou ele no banho, deu outro banho nele. Banho de novo, Viana. Meu, ele deu muito trabalho, cara. Ele deu muito, ele não calava a boca. Ele não ficou com vergonha não quando cagou? Não, não. Não ficou, não ficou. Ele não parava de falar, conversava inteligente. Falando sobre coisas super inteligentes, assim... Cagado. Aí a menina veio pra falar assim... Eu preciso dormir uma hora. Uma hora. Se eu não dormir uma hora, eu não vou conseguir mais ficar aqui no quarto. Eu fiquei uma hora sozinha, escutando ele falar, tendo a maior paciência do mundo com ele. Aí eu não aguentei mais. Acordei, ela falei, acorda, acorda. Essa menina, eu sei, que eu trabalhei com ela há muitos anos. Ela já chegou a ficar até mais tempo com uma pessoa, mas, meu, a gente tava no limite, assim... No limite do desgaste psicológico, sabe? Quando a pessoa começa a corroer o seu cérebro, sabe? A brisa dele não passava, não? Não, meio dia ele pegou e queria ficar mais tempo. Aí ela pegou e falou assim... Meu, ó, se você quiser ficar com ele, bom divertimento. Eu já ganhei o dinheiro que, pra mim, já tá de boa. Eu vou embora. Aí eu fui e desci. Tinha algumas garotas que moravam naquela casa. Eu desci e fui lá e falei com uma que eu conhecia. Eu falei, ó, seguinte, tem um cara lá, ele tá querendo continuar, mas a gente tá esgotada no psicológico. Não aguentamos mais, meu, vocês querem entrar como segundo time? Foram. Entrou, entrou duas outras, pra você ter uma ideia, a gente saiu... E ele continuou? E ele continuou com as outras duas. Uma ficou uma hora só, não aguentou, porque ele cagou de novo. Ah, esse cara comeu o quê? Só é muita droga. Aí a outra ficou ainda. Eu fui pra casa, tranquila, sem pegada, falei, hoje eu nem trabalho mais, né? Aí tô na minha casa, tranquila, sem pegada, de repente, as minhas me mandam uma foto. Eu falei, não acredito, ele ainda estava lá. Que isso, ele tava... Meu Deus, mas então ele nem chegou a gozar, então, ele nem chegou a transar. Não, ele tava... Ele tava carente. Esse tipo de pessoa... Milionário carente. Esse tipo de pessoa é pessoas que querem realmente se divertir. Quem é isso, caralho? Eu não acho... Cagando pros outros dedos. Cagando 12 horas. Essa é a diversão. É, caralho, vai fazer uma caminhada, um bagulho, dar o cu, fazer alguma coisa. Cada pessoa com seu feitiço, sua loucura, né? É que assim, eu sei até onde dá pra mim. Fiquei coedeizada. Ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro pra caralho. Do idiota. Estava muito... Porque a gente... Na época, eu não bebia. Na época, eu não bebia, gente. A gente, sem brincadeira, eu tomei tipo umas 4, 5 latas de energético. Eu já tava passando mal de tanto energético que eu tinha tomado. Ah, você tava assombrada. Então, eu falei, cara, eu preciso ir embora, sabe? Eu já tô muito... Já tava a mais, né? É, já tô muito cansada. Vocês deram banho nesse, limpou a bunda dele mesmo assim? Como que é limpar a bunda de um cara que contratou você e... É tipo, só joga chuveirinha, você vai ver a sua porra aí. Vai, 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 vem. Empina a bunda. Empina essa porra aí logo. Vai, cara aí. Pega o sabonete, sabe fazer mais com o filho? O que que ele falava? Vai, porra, limpa, 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 limpa. Ele pegou... Lava isso aí. Aí ele foi, ele não tinha lavado direito, sujou um pouco a toalha. Você é um porco. Como pode fazer um porco? Quanto a gente tinha mais ou menos assim? Ah, uns 30 e poucos. Não era um cara muito velho, não. 30 e poucos. Ele era um pessoal maravilhoso. Só que, sinceramente, no dia... Sabe aquele dia que você resolve surtar? Todo mundo já teve seu dia de surtar. Você nunca teve? Cagar no chão da casa de um dos, caramba. De ficar 12 horas no motel, cagar no chão. Cada um surta a sua maneira, né? Tem gente que bebe e bota os bofs tudo pra fora. Cada um surta a sua maneira.